Fênix Esporte Clube e São Caetano marcaram a segunda partida. A experiência e a revelação do campeonato demonstraram o talento do futebol sub-15 em Jutaí. Fênix marca a terceira final. Nesta edição, a equipe visa resgatar o troféu e garantir o título bicampeão. Agora chegou o momento, agora só é pensar em vencer e tentar ganhar o bicampeonato. Nós estamos defendendo o nosso título. O ano passado não foi possível essa competição ter sido realizada, mas esse ano voltamos à decisão novamente para defender o nosso título e vamos lutar até o fim para que o Fênix saia campeão. Wilkie Breno disputa o campeonato pela primeira vez e garantiu a vaga na final. Destaque do Fênix, o jogador ressalta o foco da equipe na busca pela vitória. Muita emoção jogar num time como o Fênix, né, que me revelou agora, primeira vez que eu jogo. E é isso. Sinto muito honrado pelo Fênix. Revelação do campeonato, o São Caetano pela primeira vez disputa em uma competição. Com uma equipe jovem, o destaque é o bom desempenho do time em pouco tempo de preparação. O São Caetano é um time que não tem tradição ainda por nós ter montado o time esse ano, eu juntamente com meu irmão e alguns colegas que vieram ajudar nós no patrocínio. E até mesmo a gente estamos felizes por chegar a essa final com a moçada do Sub-15, que a gente vem treinando dois meses atrás, antes de começar o campeonato. E hoje vem dando resultado, né, estamos aí na final para muitos que não acreditavam no nosso time, né. Hoje nós estamos disputando essa final e acreditamos que seremos campeão. Fixo do São Caetano, Joarlison destaca o desempenho dos jogadores no trabalho em equipe. Foi o nosso time trabalhando muito para chegar na final. No fé em Deus nós vamos ganhar esse título. Pela vida nós estamos na final, né. No fé em Deus nós vamos ganhar esse título. Início de jogo disputado entre as duas equipes. São Caetano começa com jogadas de ataque e pressionando a marcação. Fênix busca aplicar jogadas ensaiadas e trabalho de bola na quadra. Aos dois minutos do primeiro tempo, o Fênix Esporte Clube abre o placar com um lançamento para o meio da quadra. Na disputa de bola, um chute no meio do gol. Fênix 1, São Caetano 0. Após tomar o primeiro gol, São Caetano buscava jogadas individuais, mas trombava com a experiente marcação do Fênix. Em jogada de contra-ataque, o Fênix tenta ampliar o placar, mas esbarra na defesa de São Caetano, que revida um outro contra-ataque. Dessa vez, arrisca um chute em direção à torcida. Aos nove minutos de partida, em uma cobrança de falta pela esquerda, foi a oportunidade do Fênix ampliar o placar. Este, com drible no marcador e um belo chute ao gol. Fênix 2, São Caetano 0. Em seguida, ao cobrar escanteio, São Caetano perde a força de bola e sofre o terceiro gol do Fênix, em um contra-ataque e um chute direto de Wilke Breno. O quarto gol veio logo depois, após uma roubada de bola de Wilke Breno para Jandresson. Ao receber o passe, Wilke toca para o companheiro, que estava livre, e manda a bola direto ao fundo da rede. Aos onze minutos, após arriscar um chute, São Caetano aproveita a sobra e tenta chutar o gol, mesmo com a disputa de bola com o goleiro, diminui o placar. Fênix 4, São Caetano 1. Com o primeiro gol, o São Caetano ganha entusiasmo na partida e tende a trabalhar a posse de bola e jogadas ensaiadas até o fim do primeiro tempo. Com 4 a 1 para o Fênix Esporte Clube, a equipe marcou mais três gols em cima do São Caetano no segundo tempo, que marcou apenas um. O Fênix sagrou-se bicampeão do Sub-15 no Campeonato Municipal de Futsal 2015. É, emoção é muito grande. A gente lutou, como eu falei, em entrevista para a TNO, a gente lutou desde o início, batalhando muito forte, sem nenhum apoio. A gente queria conquistar mais um título. E graças a Deus, com muito empenho, com muita determinação, a gente conseguiu levantar mais esse troféu, mais esse título para a gente, para o Fênix, que é uma equipe guerreira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma